Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de Projeto Clássicos, primeiro domingo do mês. Nós vamos ler em outubro a Hora da Estrela, então o vídeo de hoje é sobre Clarice Lispector. Mas antes de dar sequência, queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. A Clarice Lispector é a nossa estrela, é a hora dela aqui nesse domingo. E a começar, lá na Ucrânia, o ano é 1920, quando ela nasce. Por isso, ano passado, comemorou-se o centenário do nascimento dela. Ela nasceu na família, tinha pai, mãe e mais duas irmãs. Só que eles se veem numa Ucrânia com problemas devido à Revolução Russa, Bolchevique e um movimento antissemita. Eles, que eram judeus, se viram aí presos nesse país e precisavam fugir. A ideia deles era vir para o Brasil ou para os Estados Unidos e, para isso, eles escaparam pela fronteira da Moldávia e foram ali pelo leste europeu tentando um navio que levasse para um desses dois países. Porém, os Estados Unidos começaram a colocar restrições para o leste europeu e isso fez com que eles embarcassem para o Brasil, uma viagem que não foi das mais fáceis, mas desembarcassem em Maceió. O pai precisou trabalhar de mascate vendendo roupas usadas para sustentar a família, não estava nada fácil. Então, eles se mudam para o Recife. Eles chegaram em Maceió, ela tinha dois aninhos, vai para Recife. E quando você perguntava para Clarice Lispector qual era a nacionalidade dela, ela falava brasileira e pernambucana porque esse período no Recife foi bem importante, melhora a situação deles e depois eles mudam para o Rio de Janeiro. Ela perde a mãe com 10 anos de idade e o pai com 20. E o objetivo do pai era, além de sustentar essa família, fazendo sabão, acaba indo para esse lado, que ele já fazia lá na Ucrânia, mas, além disso, ele queria casar bem as filhas dele junto à comunidade judaica que estava apoiando aí essa vida deles de alguma forma, né? E no Rio de Janeiro, ele, antes de falecer, acaba conseguindo que uma das filhas se casasse. E ela é que vai abrigar as outras duas irmãs, ou seja, a Clarice vai morar com essa irmã já casada e vai começar a procurar emprego como jornalista. Mas ela foi mesmo era estudar direito, porque ela disse que ninguém a orientou, então ela foi estudar direito mesmo. Mas era escrever e o jornalismo que despertou aí esse brilho na Clarice Lispector. Vale dizer que aos 12 anos de idade, um tanto precoce, na minha opinião, ela lia os títulos, os livros pelos títulos, é isso que eu quis dizer. Ela disse, ah, eu era bem, numa entrevista na internet, vocês vão ver, que ela lia pelos títulos, né? Então, com isso, eram romances pra mocinhas cor-de-rosa até Dostoyevsky. E um belo dia aí, do alto dos 12 anos de idade dela, ela leu Lobo da Estepa e do Herman Hesse. Olha só! Aí ela pirou o cabeção e começou a escrever um conto que nunca terminava. Ela acabou rasgando esse conto, mas ela percebeu a grande motivação da vida dela, que era escrever, e ela começa a ir buscar empregos nesse sentido. Ela pega o primeiro conto dela e vai pra redação da revista, vamos ler, se não me engano, e chega pra um dos jornalistas ali, chefes da redação, ah, publica meu conto. Ela se dizia uma pessoa tímida e ousada ao mesmo tempo, e eu super entendo isso. Ser tímida e ousada, essa dualidade que às vezes vive dentro de nós. E ela foi lá falar do conto dela, e o jornalista fala assim, lê e fala, peraí, de quem você copiou isso? Ela, não, de ninguém, eu que escrevi. Ah, então eu vou publicar. Ela não só publica, como consegue um emprego na Agência Nacional. E começa a escrever, e vai aí escrever o primeiro romance dela, Perto do Coração Selvagem. Ela aqui, nesse meio jornalístico, começa a conhecer um monte de escritores, dentre eles o Lúcio Cardoso, que ela tinha até uma certa paixonite, que não era correspondida porque ele era homossexual. Mas ele era um grande amigo dela, essa amizade dura muito tempo, e ele que sugere esse título bacana, de Perto do Coração Selvagem, que ele pegou do James Joyce, do retrato do artista quando jovem. E ela publica, e já cai nas graças da crítica, de certa forma. E eles a comparam, a Virginia Woolf, e o próprio James Joyce. E eu vou aqui também dar algumas informações tiradas do Alfredo Bossi, aqui da literatura brasileira, a história concisa da literatura brasileira. Ele também acrescentaria aí uma influência do William Faulkner, que nós acabamos de ler. Então, viu que a sequência Virginia Woolf, William Faulkner e Clarice Lee Spector, não é à toa, não. Ela disse que não, não teve influência desses caras, não, que ela nem tinha lido. Mas, com o tempo, ela lê sim, e começa a se diferenciar deles também. Bom, ela se casa com um diplomata, é naturalizada brasileira, para que isso acontecesse, e viaja o mundo, Itália, Estados Unidos, Suíça. Tem dois filhos, e ela descobre que o filho mais velho tem aí um diagnóstico de esquizofrenia. E como eles se mudavam demais, e o filho mais novo também estava mostrando dificuldades de adaptação nas escolas, ela se separa do marido, que também era um tanto ciumento, e volta para o Rio de Janeiro, para dar um lar estável, para esses filhos que precisavam disso. E segue escrevendo, gente, a lista aí é grande, sendo que o último deles é A Hora da Estrela, que ela publica, eu acho que em 1977 ou 76, quando ela também tem o diagnóstico de um câncer de ovário. E isso a leva à morte um dia antes do aniversário dela, dia 9 de dezembro de 77, quando ela completaria 57 anos. Ela nos deixa muito jovem e com uma obra muito rica. Deixa eu falar um pouquinho do que o Alfredo Bosz diz aqui nesse livro sobre ela. Ele pega, ela é modernista ou até pós-modernista, o grupo aí que se solidificou no Brasil após 1930, e ele divide em quatro tendências do romance, de acordo com a tensão que esse herói acaba sofrendo na história, como uma tensão mínima, uma tensão crítica, uma interiorizada. E aí vem aqui a Virgínia, eu falo Virgínia, eu ouço, que a Clarice faz parte, que é a tensão transfigurada. O que significa isso? Ela sai de aspectos interiorizados, psicológicos, e vai para algo mítico, para uma metafísica da realidade. Ela quer resolver essa tensão do herói dessa forma. O que ele coloca como artifícios, o que ela usa para escrever os livros dela? É a metáfora insólita, fluxo de consciência, ruptura com o enredo factual. Ela lembra muito a obra aberta de Humberto Eco. Gente, vocês perceberam a enrascada que a gente se meteu? Enfim, que eu meti vocês, eu me coloquei, eu não sei. Mas Clarice vai ser desafiador. Ela tem toda essa influência dos modernistas do mundo, e esse contexto de nascimento dela, ela que, na adolescência, é Getúlio Vargas, que está no Brasil, é o Estado Novo, é um momento antissemita aqui também no Brasil. Então, todas essas tensões acabam, é claro, se incorporando a essa obra. Então, gente, o texto é complexo e abstrato. E é isso aí que a gente vai encarar. Preparados? Mas ela era uma pessoa muito interessante. E tem uma entrevista do Chico Buarque falando de um jantar que ela foi, gente, que é impagável, assim. Ela se esquece do jantar. Ela, que era tímida e ousada, convida o Chico Buarque, que ela já tinha entrevistado algumas vezes. E ele fala, posso levar uns amigos? Ele queria levar o Vinícius de Moraes, que tinha uma quedinha pela Clarice. E eles bebem antes, porque ela falou, na minha casa não tem bebida, pode até levar os amigos. Aí chega lá, ela conversa com eles até uma meia-noite, e fala, está na minha hora, eu vou dormir, larga os três lá, e não teve jantar. Ela esqueceu do jantar. Ele falou assim, gente, eu era intimidado por essa mulher que eu não entendia. E não era só eu, não. O Vinícius, que tinha a quedinha, não abria a boca, intimidado por Clarice Lispector. Olha que mulher interessante. Então, é a Hora da Estrela, a última obra dela, que a gente vai ler agora, em outubro, com essas características metafóricas, insólitas, de fluxo de consciência, que lembra a obra aberta. Olha só, que enrascada. Mas venham comigo nessa enrascada. É isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.